5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando já nesse Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado quis a gente suando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que é que se tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado quis a gente suando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que é que se tá esperando? Um dia sem você parece um ano Estamos de volta com a atualize, com essa delícia de voz da Larissa Barreto Mais uma vez agradeço a presença de vocês, muito bom ter você aqui Eu que agradeço Estamos falando de volta às aulas, todos os cuidados que norteiam esse momento A preocupação dos pais com as crianças, a ansiedade das crianças em voltar às aulas Em acabar com esse período de descanso, de férias E agora eu quero falar uma coisa muito específica e muito importante Doutora Eliane, a visita a um oftalmologista e um exame de vista nesse momento que antevém a volta às aulas É fundamental, até porque a descoberta de qualquer problema pode influenciar e ajudar muito no desempenho daquela criança, né? É, a gente, eu já tenho 20 anos de profissão e eu já peguei muitos casos, assim, que poderia ter solução se tivesse pego antes Se a mãe tivesse levado antes Porque existe uma doença que acontece por grau Por você ter um grau e não ser detectado, às vezes o grau é mais forte um olho que o outro O cérebro prefere ver com o olho que tem pouco grau e esquece um pouquinho o outro olho Então cria uma ambliopia, uma baixa divisão permanente por falta de óculos E esses pacientes, quando, depois dos 6, 7 anos, a retina já desenvolveu, não tem como a gente reverter mais esses casos Então eu vejo casos de cegueira e é comum, não é incomum isso Por falta do grau, porque a mãe e o pai não levou Eu creio que, assim, se você não levou na primeira infância, até os 3 anos de idade Tem que levar a criança ao oftalmologista Porque você mesmo que ela não tenha, às vezes o olho contrai E ela consegue ver, mas isso gera um esforço, entendeu? E às vezes a criança não sabe falar que está com dor de cabeça, que está com cansaço Aí ela manifesta de outra forma, com desinteresse, vai pegar o... Como ela tem que forçar, então ela pega, já desiste, já não quer Aí vai para o psicólogo, aí vai para tudo E acaba, às vezes, esquecendo Então é muito comum a gente pegar Eu peguei uma criança de 10 anos de idade, com 14 graus de miopia E fazendo tratamento com remédio, medicamentos fortes, psiquiatra, psicólogo Porque não desenvolvia, não tinha ido ao oftalmologista E ela quer que ela adquiriu a hiperatividade por não enxergar Então ela chegou no meu consultório Você fica louca, porque em dois segundos ela sai tocando tudo Ela chega, porque para ela enxergar, ela tem que tocar Ela tem que chegar perto Então assim, a mãe ficava louca E eu vi que ela tocava lá, tocava aqui e tudo E quando a gente foi ver, tinha 14 graus de miopia essa criança E já tinha feito vários tratamentos com psiquiatra, psicólogo De hiperatividade Então a minha teoria, que ela desenvolveu hiperatividade Por não enxergar e por ter que olhar e tocar nas coisas Então eu acho muito interessante Eu acho que há três anos Porque há três anos você tem tempo Se tiver ambliopia, você tem tempo de ocluir o olho bom Para forçar o ruim a funcionar E essa visão pode desenvolver até 100% Fazendo tratamento na época certa Eu tenho, meu irmão adotou uma criança Que pegou a criança para cuidar na comunidade Para operar, para eu e meu marido operarmos o olho Que estava com catarata Mas ela já foi operada depois de sete anos Então ele tem 20% só de visão Nos dois olhos Porque foi operada depois da data Entendeu? Não deu para desenvolver a visão E acabou ficando na casa do meu irmão Ele ficou para cuidar Ficou no pós-operatório E hoje é meu sobrinho E está há quatro, cinco anos lá Entendeu? E é uma bênção O colégio também foi muito importante Porque fez a inclusão dele Ele tinha... Ele estava na terceira série Não sabia ler Não sabia escrever Na terceira série O colégio vai passando Vai passando Então não tinha material adequado Ele não conseguia desenvolver nada E minha irmã, minha cunhada Que é psicóloga também Colocou num colégio Procurou E procurou um colégio Onde fez essa inclusão Onde teve todo o material apropriado E ele é inteligentíssimo Hoje ele está no sexto ano Está acompanhando a turma E está num colégio De um nível bom Nível que faz essa inclusão Que eu acho que é importantíssimo Para os nossos filhos Terem contato com crianças Que precisam de inclusão Entendeu? Então o colégio é importante nisso E voltando à oftalmologia No caso Mães não deixem de levar Seus filhos ao oftalmologista Eu tenho casos de médicos Que teve ambliopia Casal de médicos Que o marido Tinha ambliopia Só tem 10% de visão Teve o filho Com a mesma coisa Não levou ao oftalmologista E o filho também Tem o mesmo problema Só tem 10% da visão De um olho Por causa de não ter sido desenvolvido Na época certa Hoje em dia Também a gente está tendo Uma miopia Exacerbada Que não tinha Por causa do uso Do tablet Computadores Dos iPads Do smartphone O que acontece? A criança Passa a usar muito A visão de perto Então passa a focar E forçar Aquilo ali Às vezes Dá até uma falsa miopia Que quando ela olha Para longe Ela vê embaçado De tanto que o músculo Então já tem crianças Precisando de grau Para acomodação Não porque necessariamente Às vezes tem grau Não Por causa de tanto O uso Exacerbado Isso é uma coisa Que está muito comum A miopia agora Que a gente Quando eu estudei Miopia era o seguinte Eu dava o conselho Assim Você vai chegar Com o seu filho Mas meu filho Se ele usar óculos Ele vai melhorar Não melhora A miopia não melhora Só aumenta A miopia já vem Você já vinha com a carga Eu estudei Que a gente tem A carga genética E aquilo já tem A predisposição a ter Você vai ter 5, 10, 15 Você já nasceu com aquilo Só que estudos Mais recentes Hoje está sendo desenvolvido A miopia Por uso Dos smartphones Entendeu? Por causa da acomodação Existe um tempo limite A criança O ideal é que ela esteja Exposta A esse tipo de iluminação Num período X Eu acho o seguinte Criança É uma hora mesmo É uma hora e meia Mas eu acho que A mim eu tenho essa dificuldade Que já é adolescente Está na praia Estou trabalhando aqui Eu acho que você tem que descansar Para não desenvolver essas coisas Você tem que Como um livro também Você vai pegar Vai ler o livro E você para Você vai estudar Você vai parar um tempo Entendeu? A criança Eu acho que você tem que buscar Os pais Levar a criança para atividades Mais lá de fora de casa Sair mais para o parque Porque às vezes É a acomodação nossa De dar Eu vejo Dar o smartphone Dar o tablet Para a criança Porque ela fica quietinha Depois a gente fica querendo tirar Mas a gente que deu Por quê? É muito cômodo Para a gente Deixar ela quietinha ali Não ter que sair Não ter que Essa parte do tablet Eu acho que é um conjunto de coisas A sociedade de pediatria já diz Que eles contam Como brinquedo de tela Smartphone Tablet Inclusive a televisão Eles falam em duas horas diárias Incluindo todos juntos E Recentemente Agora teve alguns estudos Que foi comprovado Que o cérebro só desliga Duas horas após Você desligar A tela Olha Então você brincando Com o celular Que é o que costumam as crianças fazerem A noite O pai vai para o seu quarto Pega o seu celular E a criança vai para o seu quarto Pega o tablet Se ela parar de mexer no tablet Dez horas da noite O cérebro dela Só vai começar a descansar Meia noite Então esse alerta Não é só para as crianças não É para os adultos também Com certeza Porque a gente tem Por vezes essa Médico agora Que Um psiquiatra Que recomendou Que a partir de oito horas da noite Tudo tem que ser desligado Nem tablet Nem celular Nem televisão Para que as crianças Vão para o quarto Peguem o livrinho Vão ler uma história Conversar com os pais E ter uma noite de sono Que descanse Porque inclusive Na hora que a gente dorme É que o cérebro Faz a fixação Memoriza O que ele estudou O que ele aprendeu Durante o dia Então é muito importante Essa rotina Você tem hora para comer Hora para dormir Toda criança que tem uma rotina Ela vai muito melhor Horário de estudar Criar uma rotina de estudo Começar desde o comecinho É muito positivo De tal hora a tal hora É o balé É o inglês E tal hora a tal hora Hora de estudar Agora nós vamos comer Vamos tomar banho Vamos dormir Então essa rotina Eu sempre falo para os pais Criarem essa rotina Incluir o estudo Que é muito positivo E esse assim O excesso Dos smarts Tem atrapalhado muito Adolescente então chega na escola Morrendo de sono Ah, mas ele foi dormir Dez horas Mas ficou no quarto Olha a luzinha Para o bairro da porta Você não estava Até de madrugada Mexendo no telefone Ficam até de madrugada Chegam na escola Estão mortos de sono E você sabe que Vou até levar a Laura Porque você falou E me atentou Ela gosta muito de tablet Mas ela gosta Ela brinca e assiste Se a televisão estiver ligada Ela não fica parada Mas a noite Ela estava ficando muito E a gente estava observando Que às vezes a gente dormia E ela ficava E às vezes eu acordava tonta Se eu olhar a hora Uma hora da manhã Três anos A criança Aquele negócio no rosto Assim Eu com a senhora Vamos cortar E agora Três anos Ela já entende super bem Porque a gente acha Que não Mas sim Filha Três desenhos E dormir Mãe Mas eu não gosto de dormir Mas são três desenhos Porque agora Ela está com essa Está de noite Eu falo está de noite Começa a chorar Mas eu não quero dormir Eu falo daqui a pouco Agora não Então três desenhos E dormir Porque eu já estava vendo Que ela estava ficando E ficando E aquilo deixava ela mais ligada O tempo todo Aquele desenho Que eles desenham no YouTube Que viciam as crianças Eu já estava Aí comecei a cortar Três desenhos E aí Coloca para dormir E aí Ingrid Tem que fazer um alerta Não podemos deixar as crianças No YouTube Porque a gente não sabe Qual vai ser o próximo vídeo E também a criança Pode teclar lá Uma teclinha Que ela não queira E o YouTube E outros sites Eles têm aquela memória Então Só assim Tem um paciente Que foi a mim A criancinha dele Foi procurar uma trança Na internet Era para fazer uma trança Embutida Mas só que eu não sabia escrever Então assim É muito perigoso Essa questão de criança Com o YouTube A gente sempre alerta Para isso Para tomar muito cuidado A criança não pode ter internet Tem que ser tudo muito Muito cuidado mesmo De perto Acho que o mais prático É baixar um Netflix E ir baixando os desenhos Na casa eu também faço assim Mas ela também Usa o YouTube Mas eu estou sempre perto Para poder ver O que está assistindo Eu ouço também Se tem algum desenho Tem alguns desenhos São muito agitados também A gente percebe Que ensina a fazer Coisas erradas Eu falo Filha troca esse Não A gente acha Que é desenho infantil Mas que de infantil Não tem nada A Júria mesmo Lá em casa A gente vigia muito isso Tanto que lá em casa Elas tem celular Tem tablet Mas não tem chip O delas é só para usar no Wi-Fi Quando estiver perto da gente E ir lá em casa Tem que respeitar a hora Do mesmo jeito Não são três desenhos Mas tem a quantidade de tempo E sempre vigiando Tem algumas coisas Que elas já sabem já Que são até ditos infantis Mas que a gente não deixa ver Porque do mesmo jeito Que a escola A filosofia não bate Com o que a gente ensina em casa Então a Júlia Até mais rigorosa Com isso do que eu Eu as vezes Que eu quero ter um tempinho Eu faço com todos os pais Toma aqui Vê aí Que eu vou ver o meu aqui E eu gosto mais disso Eu gosto de celular Eu gosto de tablet Porque hoje Já virou uma realidade As vezes a gente fica também Ah não É feio Já virou uma realidade Hoje você pega Uma criança de três anos Ela mexe no celular Melhor que qualquer um daqui Você pode dar um lançamento Que ela mexe perfeitamente Eu acho que a média É de cinco horas A média do brasileiro São cinco horas por dia Nossa Cinco horas em telefone Quatro horas e meia Final de semana Cinco horas É um negócio assim É muito tempo Muito tempo Uma coisa que eu quero voltar Também no próximo bloco Tá bom Dedé Eu vou para o intervalo Ele fica desesperado ali Dizendo que a gente está Tá bom Dedézinho Um dia eu vou trazer o Dedé aqui Que ele foge da câmera Uma coisa que eu quero voltar No próximo bloco É essa questão Do tempo de qualidade Com os filhos Já que aquela criança Que vivia num convívio Inteiramente familiar Agora participa De um período escolar E dá importância também Além desse tempo de qualidade Desse diálogo De você entender O que está acontecendo na escola Porque acredito que a visita Seja muito importante Até você colocar a criança Mas eu acho que depois Eu acho que a criança mesmo Ela vem trazendo Para dentro de casa Muita coisa da experiência Que acontece dentro da escola Então de repente Esse ouvir E aí vocês trouxeram A questão do smartphone Hoje O smartphone é chupeta Então entrega seu smartphone E aí de repente Dentro de casa Está todo mundo ali Mas não está todo mundo ali Eu quero trazer isso Para a gente discutir No próximo bloco A gente vai para um intervalo rapidinho E volta já já Vamos de música Se eu vir me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vi te contar Que faz um tempo Eu meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Amante não歩 Amante não ia pensar no último